O que os históricos fazem de novo? Os históricos vão dizer assim, olha, ok, para os pré-socráticos, realmente existe essa realidade profunda. E os históricos vão dizer, tudo o que existe é só essa realidade profunda. Eles vão, inclusive, afirmar que a existência no presente, o que existe no presente, é só essa realidade, e essa realidade são os corpos. E eles vão chamar de a profundidade dos corpos. O que tem aí? Só tem misturas. Misturas infernais. Misturas de todo tipo. Tudo na natureza se mistura para os históricos. Tudo é mistura. O contrário dos ascetas, dos puritanos, contrário de Sócrates e Platão. Tudo é mistura. E isso é inevitável. A mistura é uma condição do que existe no presente, que são os corpos. Só os corpos existem. A gente já já vê o que são esses corpos. Mas eles dizem... Tem um outro tipo de realidade que não existe. mas que não deixa de ser real. E essa realidade, que não existe, mas que é real, ela vem do tempo puro e do puro vazio. Então, tem dois elementos que não são corpo. porque só o corpo existe no presente, mas esses elementos não existem, mas são reais. É o tempo e o vazio. Dois incorporais puros. E esses incorporais envolvem o corpo, o ser profundo dos corpos. e quando eles, na medida em que eles envolvem, o ser profundo dos corpos, o encontro do corpo com o vazio, vazio no corpo, corpo no vazio, dá um incorporal derivado, que eles chamam de lugar, ou topos. e o corpo no tempo, que é o tempo que não existe, mas é real. E qual é o tempo que não existe, mas é real? É o passado e o futuro. Não o presente. O presente é o que existe no tempo. Então, o passado e o futuro envolvem, envolvem os corpos. e quando o passado e o futuro envolvem os corpos, deriva o incorporal, que eles denominam acontecimento. Então, o corpo no tempo, esse tempo que é passado e o futuro, sem ser presente, eles denominam ion, é o tempo iônico, é o ion. Esse tempo que envolve os corpos na medida em que envolve os corpos, dá o acontecimento, gera o acontecimento. E o vazio, na medida em que envolve os corpos, gera o lugar. Então, nós temos quatro incorporais, dois puros, o vazio e o tempo. Que tempo é esse? É o tempo iônico, que é passado e futuro ao mesmo tempo, não é presente, é o que escapa ao presente, ele sempre se subtrai ao presente, imagine, esse tempo que você diz, quando é agora, o agora está por vir, o agora está por vir, está por vir, vai chegar, vai chegar, vai se aproximar, quando chega, já foi, você não pega. O tempo iônico é isso, é o que, ele é aquilo que está por vir e aquilo que já passou. Nunca o que é, é um outro tempo, é cronos. Eles vão dizer, só o que existe no tempo é cronos e no vazio, aliás, só o que existe no tempo é o presente, que é cronos, e o que existe no vazio são os corpos. Então, os corpos são presentes. Acontecimento não é presente, mas o acontecimento acontece. é que, não é? Legenda Adriana Zanotto